Fala, pessoal! Tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e apesar da nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, está em pleno ciclo de queda, as taxas dos títulos do Tesouro Direto não param de subir. Inclusive, nós estamos renovando máximas históricas do mês de março de 2023, ou seja, há mais de seis meses que a gente não via taxas de juros tão altas sendo negociadas dos títulos do Tesouro Direto. E isso abre uma excelente oportunidade, ou seja, é o mercado financeiro te dando uma segunda chance de você se posicionar muito bem com excelentes taxas históricas em títulos do Tesouro Direto, seja para você levar até o vencimento ou seja para você fazer a marcação mercado, que na minha visão é uma estratégia de diversificação em investimentos de renda fixa, investimentos seguros, como é o caso do Tesouro Direto, e que podem te dar rentabilidades superiores a 20% ao ano. Inclusive, eu vou te mostrar como você pode conseguir isso, vou te mostrar na prática com a própria calculadora do site do Tesouro Direto. Então, vem comigo, assiste esse vídeo até o fim para você entender como que essa elevação das taxas do Tesouro Direto pode, então, te trazer uma excelente oportunidade de investimento para fins de ganhos com a marcação ao mercado nos próximos 12 meses. Bom, e é o seguinte, pessoal, apesar da nossa taxa Selic estar em franco ciclo de queda, se você der uma olhadinha nessa notícia aqui, no último dia 20 de setembro, o nosso Copom, Comitê de Política Monetária, fez uma segunda redução na nossa taxa básica de juros de 13,25 para 12,75. Apesar da gente estar, então, com essa redução da Selic, inclusive o Copom já sinalizou que ele vai continuar com esse mesmo ritmo de redução nas próximas reuniões, a gente está vendo uma elevação dos chamados juros futuros. Juros futuros são a precificação dos juros para o mercado financeiro no futuro, e isso tem influências, interferências, tanto domésticas quanto internacionais. E, dessa vez, o vilão dos juros futuros, que está fazendo a precificação dos juros para o futuro dispararem, o que, no curtíssimo prazo, interfere diretamente nos nossos investimentos de renda fixa, muito mais do que a interferência da taxa Selic, são o cenário de juros e inflação que se encontra lá nos Estados Unidos. Para quem não sabe, os Estados Unidos estão com uma taxa básica de juros na economia, a Selic norte-americana, num dos maiores patamares dos últimos 10 anos, eles estão com uma taxa de juros entre 5,25% e 5,5%, e, apesar disso, uma taxa de juros que para o mercado norte-americano, para a realidade americana, é muito alta, isso não tem surtido o efeito desejado da economia de controle da inflação e de desaceleração do consumo. Inclusive, isso fez o Banco Central norte-americano divulgar recentemente um posicionamento de que eles não vão tão cedo reduzir a taxa básica de juros por lá, e, inclusive, pretendem aumentar ainda mais um pouco esses juros que hoje se encontram entre 5,25% e 5,5%. Isso pegou em cheio o mercado financeiro, deixou o mercado financeiro de cabelo em pé, aumentou a percepção de risco de se investir, isso porque juros mais altos, por mais tempo, prejudicam demais o desempenho de ativos de renda variável, como ações e fundos imobiliários, e isso reprecificou, então, toda a projeção futura de juros, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e se a gente tem, no curto prazo, juros futuros mais altos, ainda que a Selic esteja em queda, isso provoca um aumento das taxas de rentabilidade pagas seja pelo Tesouro Direto, seja por investimentos de renda fixa de forma geral. Inclusive, eu falei num vídeo anterior aqui no canal sobre essa alta de juros e como isso impactou CDBs, LCs, LCAs, nesse vídeo que vai ficar aqui em cima e também ao final desse vídeo. E com o Tesouro Direto não foi diferente. Se vocês pegarem aqui as taxas que estão sendo negociadas no Tesouro Direto, no momento em que eu gravo esse vídeo, agora no inicio de outubro, a gente vai ver que tem título do Tesouro pré-fixado para 2029, com rentabilidade de 11,67%, sendo que há um mês atrás essas taxas estavam em torno de 10,6%, e temos aqui Tesouro IPCA 2045, com uma taxa de retorno de IPCA mais 6,01%, sendo que há menos de um mês esse mesmo título estava te pagando uma taxa de juros de IPCA mais 5,6%. Então, pessoal, essa alta de juros, que é comprovada, inclusive, pelo histórico dos últimos 90 dias das taxas praticadas no Tesouro IPCA 2045, se você olhar aqui, de fato, esse título em agosto, ele estava pagando aqui taxas entre 5,4% e 5,6%, e agora 6,01%, esse histórico de taxas do Tesouro IPCA dos últimos 90 dias comprova exatamente esse fenômeno de disparada nas taxas de juros pagas por investimentos de renda fixa. E no caso do Tesouro IPCA, que também é um título muito bom, tão bom quanto os títulos IPCA, mas ele é dedicado, ele é idealmente concebido para você investir para o curto prazo, já que os investimentos prefixados, eles não repõem a inflação, como é o caso dos títulos IPCA. No caso do Tesouro prefixado, o histórico de taxas dos últimos 90 dias, se você olhar aqui nesse gráfico que eu estou trazendo para você, e que eu tirei diretamente do site do Tesouro Direto, você vai ver que no início de agosto esse mesmo título estava pagando taxas inferiores a 10,6% de rentabilidade, e hoje está pagando mais de 11,6%. E se as taxas, pessoal, dos títulos do Tesouro Direto estão subindo, quem me acompanha aqui há mais tempo no canal sabe, né, que a marcação a mercado nos títulos do Tesouro Direto, quando as taxas de juros sobem para o mercado, provoca o quê? Provoca uma redução nos preços unitários desse título. Se você olhar o histórico dos preços do Tesouro IPCA 2045, negociados nos últimos 90 dias, vocês vão perceber que em meados de agosto, esse título, né, que estava sendo negociado com uma taxa muito baixa, tinha um preço muito mais alto aqui sendo negociado, né, um título inteiro, unitário do IPCA 2045 a mais de 1.300 reais. E agora esse mesmo título está sendo negociado a 1.180 reais, uma unidade inteira, né, caso você queira comprar um título inteiro. E a mesma coisa está acontecendo com o Tesouro Prefixado 2029. Dentro dos últimos 90 dias, o histórico de preços desse título, ele estava sendo negociado a quase 600 reais, uma unidade inteira, e agora está sendo negociado aqui em torno de 560 reais. Então vocês podem perceber que se a taxa de rentabilidade de um título do Tesouro Direto para o mercado, se ela sobe, o preço unitário desse título, ele cai. E com isso, pessoal, fica bem mais barato de você comprar um título e você consegue comprar um título o quê? Com uma taxa de juros extremamente elevada, batendo recordes e renovando recordes das máximas históricas que a gente teve em março desse ano. E é extremamente vantajoso, né, você comprar títulos do Tesouro Direto com taxas de rentabilidade mais elevadas, primeiro, porque se você vai levar esse título até o vencimento, você garante para você uma rentabilidade anual, sem nenhum esforço e sem correr nenhum risco adicional. É uma rentabilidade muito boa, né, e todo mundo, sem sombra de dúvidas, quer mais rentabilidade para o seu patrimônio, render, aumentar, sem correr nenhum tipo de risco desnecessário, que é exatamente o que a gente está vendo agora. E comprar títulos do Tesouro, né, com altas taxas, como a gente está vendo, se você não quiser levar até o vencimento, né, está tudo bem. E pelo contrário, se você não quiser levar até o vencimento, né, você tem a oportunidade de obter ganhos de marcação ao mercado. O que é isso? Ganhos acima da rentabilidade da taxa que você contratou se você fizer resgates antecipados, ou seja, antes do respectivo vencimento desse título. Voltando aqui para a tabela das taxas do Tesouro Direto, a gente pode olhar aqui, por exemplo, no Tesouro Prefixado 2029, então, hoje no momento em que eu gravo esse vídeo, ele está sendo negociado a uma taxa de 11,67%, com o vencimento em janeiro de 2029. Contudo, se você compra esse título hoje com essa taxa, né, e vende, por exemplo, daqui a 12 meses, quando esse mesmo título pode estar pagando uma taxa de rentabilidade para o mercado menor, porque essas taxas aqui, elas oscilam em todos os dias úteis, você pode, então, ter ganhos excelentes acima dessa taxa de rentabilidade anual contratada por causa desse efeito de marcação ao mercado. Eu já falei sobre a marcação ao mercado várias vezes aqui no canal, vou deixar um vídeo sobre ela aqui em cima nos cards, e sem sombra de dúvida, exatamente por isso que uma alta das taxas como a gente viu agora, renova uma oportunidade que a gente teve em março, e eu sei que muita gente deixou passar, de comprar títulos públicos, né, objetivando uma venda daqui a, por exemplo, 12 meses, 24 meses com esses ganhos de marcação ao mercado, apostando numa queda dessas taxas num horizonte de 1 a 2 anos. A mesma coisa pode acontecer com o Tesouro IPCA 2045, que dentre esses títulos que estão aqui nessa tabela de taxas do Tesouro Direito, é o título que mais sofre marcação ao mercado, isso porque quanto mais distante do seu vencimento o título está, mais volátil ele é, mais marcação ele sofre em resgates antes do vencimento, e no caso do Tesouro IPCA 2045, que hoje está sendo negociado a uma taxa de 6,01%, se você olhar o histórico longo, das negociações desse título nos últimos 5 anos, você pode perceber, pessoal, que historicamente IPCA mais 6%, ou seja, taxas acima de 6% do IPCA 2045, são taxas historicamente muito boas e muito raras de se conseguir no nosso mercado financeiro. Mostrando pra gente, então, que estamos em um excelente momento pra se comprar títulos do Tesouro Direito, seja pra quem quer levar até o vencimento, seja pra quem quer obter ganhos de marcação ao mercado. E se você, assim como eu, quer obter ganhos de marcação ao mercado, receber no curto prazo, em 12 a 24 meses, rentabilidades muito maiores do que essas taxas contratadas, rentabilidades que podem superar os 20% ao ano com o investimento mais seguro do mercado financeiro, que são os títulos do Tesouro Direito, agora eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador, na calculadora que é disponibilizada no próprio site do Tesouro Direito, o potencial que você tem de ganho comprando, por exemplo, agora títulos do Tesouro IPCA 2045 graças à marcação a mercado. Mas antes de partir pra essa simulação, queria te dar dois recados muito importantes. O primeiro deles é pra você não deixar de curtir esse vídeo, isso é muito importante aqui pro crescimento do canal, e pra você considerar se inscrever no canal e ativar o sininho caso esse conteúdo que eu esteja trazendo aqui pra você seja relevante para os seus investimentos. Além disso, quero te avisar que desde o último dia 9 de outubro estão abertas as inscrições pra última turma do ano do meu treinamento o mapa do tesouro o meu treinamento sobre renda fixa renda variável e investimentos no exterior e se você então quiser de fato aprender a investir se tornar um investidor completo pra investir com segurança e saber multiplicar o seu patrimônio fugindo das ciladas do mercado financeiro e ainda contando com o meu suporte direto e pessoal via WhatsApp ter mais informações sobre o curso pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição. Dito isso, então vem aqui pra tela do meu computador pra eu te mostrar pra eu te provar que a estratégia de ganho de marcação a mercado com rentabilidade potencial até mesmo mais de 20% ela é real. Vem aqui comigo. Bom pessoal, então dá só uma olhadinha aqui na minha tela eu já estou na calculadora do próprio tesouro direto se você quiser acessar essa calculadora eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição desse vídeo e essa calculadora ela serve então pra você projetar a rentabilidade que você pode ter com os seus títulos do tesouro direto inclusive em resgates antes do vencimento que é o que vai então te trazer e se submeter aos efeitos dos ganhos de marcação a mercado. Então eu vou mostrar aqui pra vocês numa simulação utilizando o tesouro IPCA 2045 como uma pequena queda nas taxas negociadas nesse título para o mercado podem te trazer uma excelente rentabilidade graças à marcação no mercado no horizonte de 12 a 24 meses investindo no tesouro IPCA 2045 com a taxa atual no momento em que eu gravo esse vídeo de IPCA mais 6,01%. Então aqui eu escolhi o título que eu quero fazer a simulação o IPCA 2045 a data do investimento no momento em que eu estou gravando esse vídeo pra você a data de vencimento desse título isso aqui já foi preenchido automaticamente a gente não precisa mexer coloquei aqui uma simulação de um valor pra investir de 5 mil reais você pode simular com o valor que você tem disponível pra investir nesse título tô colocando aqui a taxa de rentabilidade de negociação do tesouro IPCA vigente no momento em que eu tô gravando esse vídeo de 6,01% taxa zero de administração de banco corretora que hoje praticamente nenhuma corretora cobra pra você investir em tesouro direto eu coloquei aqui uma projeção de inflação para o período que é de 5% que é essa inflação média que a gente espera ter nos próximos 12 meses de acordo com as metas de inflação definidas pelo Conselho Monetário Nacional e que devem ser cumpridas pelo Banco Central e se a gente vier aqui mais pra baixo na simulação avançada a gente precisa escolher uma data de resgate antes do vencimento desse título em 2045 data essa que a gente pretende resgatar esse título e eu coloquei aqui 9 de outubro de 2024 ou seja daqui a exato um ano e uma projeção de quanto estará a taxa de rentabilidade desse mesmo título para o mercado financeiro daqui a um ano e como a Selic está caindo e apesar dos juros futuros terem subido muito por causa do cenário de alta de juros lá nos Estados Unidos a tendência é que tudo isso se arrefeça que os ânimos do investidor acalmem-se e que nos próximos 12 meses a gente consiga então ter um horizonte ver uma luz no fim do túnel quando de fato os juros lá nos Estados Unidos vão começar a cair e com isso pessoal é normal que para os próximos 12 meses apesar da grande alta dos juros pontualmente acontecendo agora em outubro de 2023 a tendência macroeconômica para o futuro é que de fato as taxas voltem a cair ainda que os Estados Unidos tenham dado esse sobressalto na economia global e com isso é plenamente capaz e possível que daqui a dois meses por exemplo a gente tenha as taxas para esse título do Tesouro IPCA sendo negociados a 5,04% exatamente essa taxa que a gente tinha há dois meses atrás aqui no nosso mercado financeiro e se a gente vier aqui e clicar em calcular o próprio Tesouro Nacional ele nos traz um resultado da simulação avançada e mostra qual é o ganho que a gente pode ter caso de fato a gente tenha taxas sendo negociadas para esse título daqui a 12 meses em 5,4% perceba pessoal que não é uma queda tão grande dois meses atrás a gente tinha IPCA 2045 sendo negociada IPCA mais 5,4% e com isso pessoal se você olhar a gente vai ficar com esse dinheiro aplicado por um ano aguardando um momento de venda interessante para marcar seu mercado e se você descontar o imposto de renda você vai ter uma rentabilidade líquida após desconto de taxas e imposto de renda de 20,66% com esse título pessoal ou seja um título que você teria contratado uma rentabilidade teórica de IPCA mais 6,01% e que vai te trazer na verdade graças aos efeitos de marcação ao mercado uma rentabilidade já líquida de mais de 20% em um investimento seguro e conservador que são os títulos do Tesouro Direito e aí fica a pergunta que inclusive eu quero que você me responda aqui nos comentários é ou não é uma baita oportunidade em renda fixa para você cravar ganhos de marcação ao mercado num horizonte de 12 a 24 meses na minha visão é uma oportunidade excelente eu e os meus alunos já estamos aproveitando essa oportunidade e fica aqui o convite para você também aproveitar fazer os seus investimentos e caso você também queira ter o meu acompanhamento o meu suporte dentro do treinamento mapa do Tesouro o meu curso sobre renda fixa renda variável investimentos no exterior com o meu suporte pessoal e dedicado cujas informações para você aproveitar então a última turma do ano vão ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo esse era o recado que eu tinha para dar hoje para vocês o mercado financeiro está nos dando uma segunda chance de obter excelentes ganhos com o marcação mercado ou de comprar títulos com excelentes taxas para quem quiser levar até o vencimento porque esse cenário de taxas e elevação ele pode se dissipar a qualquer momento o recado de hoje era isso espero que vocês tenham gostado do vídeo por hoje é isso e até a próxima a próxima